20 de dezembro e hoje não terá sua principal jogadora. A Polina Rami Nova, conforme vocês já destacaram na abertura, ela sentiu um desconforto no joelho e está sendo poupada. Não é um problema grave, ela inclusive está confirmada para o jogo da terça-feira pela Copa Brasil contra o Osasco, mas para não correr nenhum tipo de risco, ela não vem para o jogo hoje contra a equipe do Pinheiros. Já a equipe da Capital Paulista não conta com a Ednara desde a primeira rodada e, infelizmente, até conversava com o pessoal da fisioterapia aqui do Pinheiros na chegada aqui ao ginásio Panela de Pressão. A previsão de volta na próxima temporada é ela que jogos a fazer, inclusive me parece que vai disputar um rebolo para não ser rebaixado. Então ficou inviável a vinda da Ivna. Ela foi inscrita, mas não poderá ser aproveitada porque ainda ela está atuando lá no campeonato japonês. Mas era a jogadora que o Sesi Bauru, inclusive, chegou a inscrever. Liara trabalhando com a Karina, explode no bloco e cai na quadra. Liara grudada na rede, levantamento e fecha a porta de novo o Kimberley. A menina entrou daquele jeito, Jaú. Mas o Sérgio Negrão tinha acabado de avisar, né? A Liara levantou bem, olha o esforço da Liara. E a Clarice acabou indo para baixo no ataque, coisa que o Sérgio Negrão tinha pedido para não fazer. A garota aí aproveitou bem a Kimberley e fez seu segundo ponto de bloqueio no momento decisivo do set. O Anderson fica feliz com a mudança que deu certo. O Negrão fica bravo, 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 que ninguém ouviu ele. Ataque para fora, é ponto do Sesi Bauru. 24 a 20 e está apenas uma bola de fechar o set. Reveja. A Liara trabalhando por dentro. E o ataque. Dani Lins na largada, boa cobertura, voltou de cheque. Não cai a bola. Liara de manchete pela entrada. Pancada no fundo, a bola toca no bloco. E o Anderson fica louco da vida com o ataque da Priscila que entrou. Olha, o Pinheiros está fazendo um grande início de segundo set. Não tem nada a ver com o que está acontecendo com o Sesi, mas tem que aproveitar o fato do Sesi ter se desfigurado lá do... Bola em jogo. Outro saque da Glace, Liara. Veio a largada, a cobertura é boa. Dá val. Nayane, bola pela entrada, fica no bloque. É ponto de bloqueio do Pinheiros. Reveja. A Sara foi para baixo no ataque agora. Foi para baixo no corredor e melhorou as estatísticas de bloqueio do Pinheiros. Atrapalhou ali a defesa do Pinheiros. A bola volta de graça. Manda para o alto. Nayane veio no fundo. A Kimberly! Está confiante a garota. Entrou com tudo mais uma vez. Dessa vez veio do fundo para atacar no corredor. Perfeito aqui, Iberdi, porque o bloqueio de Pinheiros estava marcando a diagonal dela. Veio com... Bola boa! É ponto de saque da Paracatu. É mais um do Pinheiros que tiro foi esse Paracatu. Oito a cinco e para o jogo Anderson. Técnico do Sesi Bauru. Momento ruim do time da casa. Vamos a cobertura. Saiu o levantamento. Ataque da Karina. Defendeu a Tássia. Ataque no fundo. Defendeu. Pacchiardi. Briga na rede. Kimberly. Dani Lins. Bota com a Kimberly. Ataque no corredor. É ponto do Sesi. 15 a 10. De novo a Kimberly. Dessa vez ela foi no corredor. Pô, ela está indo por tanto é que o Sérgio Negrão pediu para abrir a junção do bloco. Ou seja, marca o corredor e marca a diagonal. E como não há ar-condicionado, esse tipo de coisa, então as portas ficam abertas. E aqui é uma constante visita dos pombos. Então, isso é um fato normal. Acontece aqui nos jogos de vôlei, do basquete. Às vezes a partida é paralisada por conta dessa situação. Tem o ponto do Sete. O Sesi e Bauru no saque da Sara. Larga o Priscila. O saque é justamente da Andressa. Veio o flutuante curto. Liara. Levantamento de manchete. Fica no bloque. Fica no bloque da Valkyria. Na pancada da Pacchiardi. Tentou ataque na diagonal. Reveja. Bloqueio da Valky. Fechou a porta para a Catu. Passa à frente o Sesi num momento importante do Sete. Liara acelerando por dentro. Defendeu. Dani Lins. Pela entrada. Panca da Saki. Defesa da Juliana. E agora o ataque para fora da Priscila. Vibra muito o Anderson. Vibram muito as meninas. E a torcida levanta. Ataque da Priscila para fora. Momento importante no jogo. Tem a vantagem o time da casa. Veio no flutuante Tiffany. Dificultando a Karina. Priscila largou. Cobertura da Dani. Bola fora. Bola fora é ponto do Pinheiros que está vivo no jogo. Olha, a Priscila se virou bem. Mas era uma bola de defesa essa, hein? Veio no viagem. Dificultando a defesa. Dani na pipe da Tiffany. Categoria da Tiffany. Que bola. 23 a 22. Canal Volei Brasil. O melhor do voleibol nacional. Ao vivo. Ponto do jogo. Sesi Bauru. Veio o Saki. Flutuante para cima da Juliana. Na entrada de rede. Ponto de bloqueio. Para fechar o jogo. Vibra muito o time do Sesi.